um vídeo sensacional é sério não deixa parte um vídeo perfeito não sabemos ainda se ele vai ser perfeito não será a gente foi na daizu que é uma loja japonesa que tem em são paulo e onde mais você sabe deixa eu pesquisar onde tem daizu né pra passar a informação correta no japão tem no japão eu fui numa daizu no japão eu acho que não tem outro lugar do brasil tem muitas em são paulo enfim daizu é uma loja japonesa de coisas tranqueira ela vende tudo né é impressionante vende coisa de papelaria coisa de beleza coisa de organização pra casa coisa de cozinha coisa de jardinagem comida sei lá é uma loja com produtos japoneses de várias marcas e da marca da daizu é daizu daizu eu acho que é daizu daizu mas a gente vai falar daizu é porque a gente tá no brasil né gente como a gente fala a gente não vai conseguir desapegar é é verdade então a gente foi lá na daizu e a gente comprou coisas bizarras inusitadas porque a daizu é assim você entra lá e você descobre coisas que você nunca soube que você precisava e nem que existiam e você vê você fala como que eu vivi até hoje sem isso por exemplo por exemplo o que você quer mostrar esse aqui eu vou mostrar foi o primeiro que eu comprei por exemplo isso aqui que é um negócio spray que você enfia direto no limão e transforma seu limão no spray de limão será que funciona a gente tem que assim tudo que tá aqui a gente foi na daizu e a gente comprou tudo de mais bizarro que a gente fala isso existe mostra tudo antes não não vamos vamos surpreendendo então vai deixa eu tirar todo o resto esse vai temos aqui limões sabe de uma faca peraí a precisa de faca tem que abrir né peraí vou lá catar peraí peraí temos uma faca uma faca e assim tudo tem instruções só que em japonês algumas coisas tem inglês tem português olha vai uma faca você vai fazer tá utiliza uma faca para cortar a parte de cima do limão faça o corte deixando a parte interna parte branca intacta para não expor a polpa tá só um ó a parte branca tá aqui tá 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 em rosque a parte de inserção do produto abre abre na abertura do limão olha o cookie sai cookie esqueço sai então aqui vem isto tá e isto tá uma rosca sei lá tá em rosque então ó essa parte aqui não é essa essa aqui é pra você fazer assim não é não não segundo a imagem já começou bem né não segundo a imagem não mas tá em rosque a parte de inserção do produto na abertura do limão até que a ponta fique em contato completo com o limão até que isso aqui fica em contato caralho espremo limão coloque o spray de limão na argola para usar sobre uma mesa aaa é pra você bota assim ó o limão ah tá mano é tem que rosquear vai vai e se quebrar gente é mais fácil abrir o limão já 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 decidimos uma coisa sobre o produto é mais fácil abrir o limão e espremer normal não foi foi que legal virou mágoa termal de limão não é fácil na cara tá pessoal um campaninho agora é hora da verdade tá tirei a tampa vai vai aaaah é maravilhoso olha gente saliva mesmo lógico né deixa ver fácil de espirrar salada é normal faz pra cima olha numa salada assim se pulveriza primeiro produto a bota aqui ó bota aqui tudo na daizu custou 7,99 tá é bota aqui perfeito aprovado próximo próximo vai vou escolher tá o próximo produto é isso olha isso é muito providencial pra deixar o limão ela tá muito apaixonada o próximo produto que eu quero provar é esse tá que é o que fala de água com gás não né mas como deve ser muito boa eu estou esperando que tenha gás é que seja muito refrescante uma sensação diferente na boca vai vamos abrir juntas uma bala de água com gás a não pode ser e já é mole é gelatina é gelatina ó ó tipo assim como que eu vou mostrar ó ó ó tá dois três e você vai morder ó é gostosa é gostosa mas é uma geleia é uma geleia não tem gás não tem gosto de é que água não tem gosto não é máquina o caso mas tem a sensação por isso que eu esperava alguma coisa de sensação não tem então mais uma é gostosa é tipo uma geleinha é mas ela é um sabor meio cítrico né não de limão assim não tô com o limão na cabeça você não deu só os seus dedos não tem gosto de nada não mas é gostosa é gostosa tá mas não tem água de água com gás não então vai segundo produto vai escolhe o próximo maqui eu tô muito intrigada já sei qual é qual o de frios é a gente vejam só é um cortador de frios em formato de laço não o cortador não tem formato de laço mais ou menos é um cortador para o seu frio seu presunto seu peito de peru ter formato de laço e você fazer isso aqui ó tipo um bonequinho em que o laço é um presunto o laço aqui da cabeça do bonequinho eu o que eu acho que vai ser impossível eu também e esse aqui não tem instrução nem inglês é só em japonês só tem imagens então assim ah esse aqui é o laço esmolo tá é o laço pequeno então temos aqui vamos abrir o peito de peru foi mesmo a gente tá com fome aqui tem só desenhos olha peraí ele ele sugere que você põe os laços numa saladinha aí é legal legal você faz o que na saladinha para má que ela tá secada tá em nossa abre aí um peito de peru só funciona com presunto só tem imagem de presunto né mas o peito de de peru e presunto é a mesma cor agora o cu que coitado realmente testar o seu peito de peru tá bom deixa eu testar também tá bom para fazer um laço tá provado para fazer um laço vai rolar vai rolar tá então vai aí não sei nem o que fazer vamos seguir hum olha essa aqui imagina a frente é um arrozinho com de presunto vai fazendo aí que eu vou te falando que eu acho que instintivamente eu vou ler essas coisas em português japonês vou pegar então uma fatia apoia aqui no prato que você mostrar mas eu preciso para o prato precisa precisa apoiar aí aí agora carimba o peito de peru não contrário isso carimba aí força 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 porque ele vai cortar ela força o máximo que dá não tá recortado ó peraí não é só forçar tem que fazer assim ó entendeu não é o contrário outro lado na caralho puta já cagamos vai vai destaca destaca mas tem que mostrar ali levanta o peru calma que aqui tá preso ainda peraí entendeu aqui não foi inteiro vamos pegar outro peito de peru outro peito de peru essa parte aqui por aqui é isso é isso só daí você faz assim com palito se você quiser e fica lá assim tenta fazer um vai tenta fazer um acho que foi melhor que foi melhor agora virou só aqui agora você passa o passo assim ó isso e prende com um palito se supostamente palito tem tô e para que eu te pergunto é a coisa mais difícil já viram deixa eu ver deixa eu ver de frente arrumar aqui eu botar o palito no meio deixa eu ver de frente é horrível é inútil é inútil é inútil é inútil então peraí mas a gente vai botar ele vamos fazer esse aqui próximo que a gente bota aqui ó tá bom mas pera então tá fechou o terceiro produto da iso qual que vai ser nossa avaliação a minha avaliação é faz o bagulho mas é feio não é não fica olha olha se mostra esse laço aqui não fica assim olha aqui olha aqui talvez se fosse o presunto não sei é não sei vamos para o próximo que vai ser o que um sanduíchinho com carinha de panda olha olha eita tem que pôr o pão no microondas por 30 segundos para o pão ficar mole como assim mais mole do que já é é a que se o pão tem em português aqueça o pão do sanduíche no microondas para que fique úmido 30 segundos para duas fatias vai lá vai lá que é se lá que é se lá 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vem aqui na parte de trás do produto tá úmido mesmo olha tá na parte de trás do produto corte cada fatia de pão do sanduíche no formato do rosto é o pretinho é o pretinho a parte pretinha isso corta fatia cada uma das fatias vou fazer assim pera pera não centralizou bem não por causa da orelha a ele é realmente menor mas vai vai eu aperto não vai isso vai aí corta é tira a nossa mostra que tem que tirar rebarba queары ok pano mon entendeu e jumel pontos jack usa google em portar administacja fatia booty ou outra Calma, tô calma. Ai, que especial, né? Ai, isso eu não enxerri. Gente, a orelha tinha que estar muito mais redonda, que o pão não é tão grande. Mas tá bonitinho. Aí, o que você vai fazer? Coloque uma fatia do pão cortado... Essa aqui ficou mais panda. Tá. Coloque uma fatia do pão cortado na superfície do produto, com a superfície côncava para baixo. Isso aqui, côncava. Para baixo. Pressione suavemente o pão na área rebaixada do molde para deixar o pão côncavo. Ó, vou botar aqui dentro do molde, então. Nossa, é muito difícil. Não, não é nessa. É na preta, é na preta. Estragou. Calma, não, não estrago. Desse lado aqui. É, isso. Isso, perfeito. Isso aí. Aí, você vai fazer o quê? Adicione os ingredientes desejados na área concava para não derramar. Peito de peru. Peito de peru, peito de peru. Tudo que temos. Seria tipo se você fosse pôr uma geleia, saca? Um negócio, tá? Aí, você vai colocar uma fatia de pão cortado... A outra fatia. Na superfície... É, coloque isso, a outra fatia, coloca a tampa e pressione. Peraí, que você tá fazendo e ninguém tá vendo. Botei. Ó, botou o recheio, colocou aqui a outra e vai tampar. Vai colocar a tampa. E vai fechar. Segura, segura. Ai, meu Deus. Fechou? Pressionei, ó. Tá fechado. Tá fechado? Aí, diz que é só abrir e o sanduíche tá pronto. Tá, peraí. Peraí. Ai, Maki, que especial! E aí, ele disse que se você quiser, você pode colocar aqui nos olhinhos e no coisinho, chocolate. Ou um laço de peito de peru. Põe, põe. Ai, ai, põe. Ai, é o sanduíche mais legal. Morde, morde. Tem que tirar o palito, né, gente? Morde em baixinho. Tem um gosto diferente? Não. Um gosto de panda. Um gosto de panda? Deixa eu morder, deixa eu morder. Hum, se tivesse passado um requeijão, ia estar perfeito. A comida, quando ela é bonita. Faz toda a diferença. Tá, então esse produto... Com pão maior, ia ficar redondinho. Lindo, lindo. É, tá. Vamos para o próximo, então. Vamos pra um de beleza? Vamos pra um de beleza. Peraí, a gente tem que lavar a mão. Dá pausa nesse vídeo. Tá, vamos para a parte beleza desse vídeo. Beleza. Qual você quer começar? Vamos começar com esse? Começar com esse. Tá, o que é isso, Mac? Isso aqui é um fazedor de espuma. Tipo, você bota um sabonete aqui, facial, e ele faz espuma. Maravilhoso. Tá? Porque às vezes você não quer passar o sabonete, você quer passar o quê? Uma espuminha, né? É. Pera, mas tem instrução em português? Não tem instrução em português, tem em inglês, eu vou te falando. Tá, então vai, eu vou fazendo. Peguei aqui, ó, um sabonete. É instintivo, é bem... Mete o sabonete aí e mistura. Não, aí... Que aí ele vai criar. Eu acho que não é só isso, não. Tá, vai, vai que eu vou seguir suas instruções. É o seguinte, bote o sabonete na superfície do disco, que fica embaixo do container, da caixinha. Aqui, né? Né? Peraí. Esse aqui é só instintivo. Não, é pra botar nisso aqui, ó. Ah, tá, tá. Tem uns buraquinhos. Tem uns buraquinhos, ó. Tá, tá. Então posso pôr? Isso. Despeja um pouquinho de água no potinho. Aqui, aqui tem água. Tem água. Tá. Tá. Agora é isso. Você enfia ele aí. Psh, 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 psh. Maqui! Mostra ali, mostra aí. Aí, claro, tá dizendo que a densidade da espuma depende de quanto você botar de água, né? Quando você botar de produto. Eu amo o Japão! Porque aqui tem uma espuma, tipo, parece um chantilly quase, ó. Maqui, a espuma tá vazando. Acho que chegou a hora de parar. Chegou a hora de parar, tá. Ai, caiu! Pera, pera. É básico, é uma espuma, ó. Deixa eu ver. E esse aí? Ai, que gostoso! Ah! Dá vontade de tomar. Vamos falar a verdade. É só pôr na mão e fazer assim. Eu não sei se fica tanta espuma. De repente tem um sabonete que não fica tanta espuma. Não, e é uma textura diferenciada, airada. Achei. Gostei, gostei. Nota para esse produto! Tá, vamos lavar a mão de novo. Tá, e agora? Vamos, esse? Esse custou... É R$7,00. R$6,99. Esse, sei lá... Esse é impossível. É um fazedor de trança. Que é pra facilitar, acho que fazer trança embutida. Porém, me parece muito comum. Du complexo. Parece separador de dedão quando você vai fazer o pé. É, exatamente. E aí aqui tem um velcro, ó. Mas tem em português. Levante uma seção de cabelo e coloque a trançadeira perto da raiz. Você quer fazer no meu? Pode ser umas, pode ser umas. Mas aí você vai ter que dar uma abaixadinha. Essa é muito alta, né, Marque? Mas você trabalhou muito tempo na abaixadinha. É melhor pra você ficar em casa. Aqui, ó. Aqui. Não, não. Tá muito baixo. É, mas essa só você fazendo o meu. Pera aí. Coloca... Levante uma mecha. Eu acho que você tem que levantar. E coloca a trançadeira perto da raiz. Vai. Como? Em que posição? Assim. Aqui, com o velcro. É assim, né? Não, mas pera. O velcro... Meu Deus. O velcro tem que estar colado aqui, entendeu? O velcro serve... Entendeu? Mas não é assim que tá a imagem. Claro que é. Assim, ó. Lógico que é. Ah, tá, tá. Segura aí. Agora, separe o cabelo em três seções e coloque nas aberturas A, C e D. Você só deixa o B, tá vendo? Pula o B. Então, A, C e D. Ah, é a primeira aqui? É. Pula o B. Nossa, mas é difícil. Tô te machucando? Um pouco. Eu não tenho habilidade... Ah, pera aí. Tá entrando, tá entrando. É bem mais fácil fazer uma tran. É, então... Não, fodeu, Magda. Você não sabe a próxima. Pula B. Não, calma. Pula B e bota na C e na D. C e... Bota aí na D. Que linda. Agora você não sabe o que vai acontecer. Deixa eu arrumar pra entrar mais o cabelo. Olha! Tá pronto. Tá, agora você vai fazer o seguinte. Você vai mover as seções de cabelo. Aí só as tirinhas, entendeu? Tá. Você vai pegar a D e vai pra pôr na B. Vai, Mac, vai fazendo. A D... Na B. Mas como que eu vou pôr na B? Não, você não vai pôr. Você vai fazer assim, entendeu? A. Entendeu? Mas como que eu vou botar na B? Caraca, Limac. Eu não sei fazer tran. Eu tô vendo trança normal. A, B, C, D... Na B, entendeu? Puxa pra B. A. Segura aí. Aí você vai pôr... Pera. D na B. C na D. Põe a C na D. Depois, A na C. Depois, B na A. Que? Mas a B não tem nada. Tem sim! Você colocou a D na B. Agora tem uma na B. Peraí, deixa eu ver... Ah, é aqui, essa aqui. Tá. Que? Tome! Meu braço tá doendo já. Reúna pequenas sessões de cabelo ao lado da trançadeira e adicione as aberturas A e D e repita as etapas 3 e 4. Não, não vai funcionar. Quê? Não dá. Não dá, não dá. Calma aí, deixa eu tentar fazer no seu. Eu não desisto. O D... A, B, C... Vai pro B. Eu vou tentar encaixar. Ah, mas pera. Será que é por baixo? Mas aí parece que vai dar um nó. Não dá um nó no meu cabelo, por favor. O A vai pro C. A, B, C... E o B vai pro A. O que tá acontecendo? E agora? Pronto, uma belíssima trança. Reúna pequenas sessões de cabelo ao lado da trançadeira e adicione as aberturas A e D. Mostra aqui, Mag. Deu um nó. Calma aí, vou tentar tirar. Tá uma belíssima trança? Não, tá um... Sei lá, não funciona isso aqui não, Mag. Tá! Pera. Nota para esse produto. Vamos para um que é super simples, mas que é muito curioso. É muito curioso. Temos aqui um copo de água, temperatura ambiente. Este não é o produto. Não é o produto. Vai lá buscar. Sabe o que eu amo? Que pra fazer a trança, a gente tava tão esperançosa que a gente pegou grampos e elástico. Este é o produto! Isso aqui é um gelo em pedra. Gente... Que você bota... A gente botou na embalagem pra mostrar a embalagem. É. Você bota as pedrinhas no congelador... E ele gela e você reutiliza. É bem famosa. Assim, mas todos os gelos desses... É de plástico. É de plástico. E nunca funciona. Não funciona? Pra mim, eu acho que não gela. É que eu acho que ele tá com gosto. Não, ele não gela o suficiente. Mas uma pedra eu acho que é mais promissora. E ela ficou meio branca? Ela já era meio branca. Não, é que tá branco o bacana. Ah! Posso sentir? Tá bem geladinha. Ah, tá bem geladinha. Ah, é tipo um mármore. Nossa, é. Com certeza vai gelar. Vamos lá. Ela não se desfaz, né? Não. Olha, fica mó legal. Ela vai durar pra sempre. E aí você vai reutilizando. Bota no congelador por duas horas ou mais antes de usar. É isso, só o modo de usar. Você acha que já... Eita! Você acha que já gelou? Não, ainda não. Mas o gelo já teria gelado, entendeu? Tem que ser um substituto do gelo. Senão não funcionou. Não? O gelo já teria gelado? Claro! É muito rápido. O gelo boiando aqui? É. Deixa aqui um tempo, vai. Não, mas já não substituiu o gelo. É, é. Mas vamos pra última? Depois a gente volta. Então vamos pro último. Que é de beleza! Gente, sabe o que que é isso? Máscaras faciais comprimidas. Não é que é um comprimido. É lá, comprimida. Crie sua própria máscara facial. facial com a loção que você já tem. É, exatamente. Tá, então como usar? Mac, lave o rosto. Você vai fazer? Não, eu não vou lavar. Eu só quero ver se a máscara funciona, não o efeito. Aplique loção suficiente na máscara pra que ela fique no tamanho normal. Ah, você aplica nela comprimida? Abra a máscara umedecida, umedecida cuidadosamente e coloque sobre o seu rosto. Deixe agir dois minutos. Tá, a gente não tá discutindo aqui se a máscara funciona. Funciona, porque na verdade o que funciona é o creme. A gente vai usar um aqui qualquer da... Bom, mas isso aqui é muito bom pra levar na bolsa. Então... Você vai pegar um voo, né? Você leva uma mascarinha assim. Nossa, parece uma balinha, ó. Olha, vamos abrir? Nossa, é mó duro. Olha. Olha aí. Parece aqueles... Tem uns lencinhos que são assim, tá? E a gente tem que botar em algum lugar um prato, né? É. Um prato. Calma aí, como que era mesmo? Espere a máscara ficar... Olha, tá crescendo, tá crescendo. Ah, ela tá fazendo... Vou botar mais. Um tamanho normal. Não, não adianta. Não! Calma, a gente tá testando. Deixa ela crescer. Mas tem que botar mais produto, então, ela acha. Eu acho que isso é o tamanho normal. Você acha? Eu acho que sim. E você abre a mochete mask? Deu nó, deu nó. É mais um negócio, gente. É legal! Aí. Ela tá bem seca. É, que eu tinha que ter... Não gruda. Peraí, vamos fazer em outra, mais? A gente volta mais. Bota aqui, apoia aqui, ó. Então, vou pôr aqui no prato, mesmo do peito de peru. Mas a gente lavou o prato. Não lavou. Não lavou. Que mentira, tem um pedacinho de limão aqui ainda. Parece que tá crescendo. Não, tá crescendo. Ela cresce pra cima. Deixa eu pôr no cu, que é essa? Meu sonho. Deixa eu ver. Tá fazendo... Tá hidratando? Tá? O olho, né? Ele não enxerga. Fica aí. Fica aí. Nem no cu que gruda. Ó. Não, mas não vai grudar. Não vai. Tem que ser muito mais produto, eu acho. Eu acho que tinha que ser um líquido, entendeu? Mas isso aqui é líquido, gente. É meio cremoso. Nada impede também de você com ela aberta, né? Mas aí não tem o propósito do negócio, né? Não, mas agora tá bem bebida, Maqui. Tá, tá. Agora tá. Não, mas não vai grudar. Vai sim. É muito assustador. Ele tá certa a boca? Não. Sobe aqui. Sobe esse. Aí. Então, aqui as máscaras japonesas... Ah, não. Até que deu. Ficam pequenas na minha cara, geralmente. Não, mas funcionou, Maqui. Funcionou. Funcionou. Não dá pra negar, vai. Mas eu acho estranho isso, porque não é uma loção que vem nas máscaras. É um hidratante. Não, depende da máscara. Tem máscara que é mais cremosa e máscara que é mais líquida. Vamos dar nota pra essa? Eu não sei. Fia assim, então. Fia assim, assim. Vamos ver se gelou enquanto isso? Zero! Nota para o gelo. É o pior. Não funciona. Herol. Herol. Como que a gente termina o vídeo agora? Assim, né? Assopra que ela vai sair. Assopra mais. Ela vai. Ela vai. Vai. Peraí, eu nem desci a partezinha do nariz. Assopra mais. Ela vai sair. O meu que tá na testa, ela tá grudada. Não, não assopra em mim. Sai. Eu quero que ele não olhe assim. Sabe o que você tá parecendo? Aquela arte sacra que foi refeita. Coloca aqui do lado. Tá igual. Então tá. Esse foi o vídeo, tá? Amanhã, vamos contar? Amanhã a gente vai estar onde, Mag? Eu não consigo levar você a sério. Amanhã a gente vai estar no Cruzeiro dos Irmãos Abra. E ao que tudo indica, teremos vídeos. Todos os dias. Beijo. Assina o canal. Pra ver todos os vídeos do Cruzeiro. Eu vou chegar sim pra eles. Oi, Jonathan. Oi, Drew. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma